Bom dia, e hoje a nossa leitura é São Lucas, capítulo 21. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nos conduzir nessa leitura, nessa escuta, e ir nos transformando. Amém. Oferta da viúva Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo? Viu também uma viúva pobrezinha deitar duas pequeninas moedas e disse Em verdade vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobra. Essa, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Destruição do templo e fim dos templos Como lhe chamasse a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse Dias virão em que dessas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então o interrogaram Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isso vai cumprir? Jesus respondeu Vê de que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo Sou eu e ainda O tempo está próximo Não sigais após eles Quando ouvir-lhes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também Irão levantar-se nação contra nação E reino contra reino Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes E aparecerão fenônicos espantosos no céu Mas antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão Entregando-vos às sinagogas e aos cárceres Levando-vos à presença dos reis e dos governadores Por causa de mim Isso vos acontecerá Para que vos sirva de testemunho Gravai bem no vosso espírito Não prepareis vossa defesa Porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria A qual não poderão resistir Nem contradizer os vossos adversários Sereis entregues até por vossos pais Vossos irmãos Vossos parentes e vossos amigos E matarão muitos de vós Sereis odiados por todos por causa do meu nome Entretanto, não se perderá um só de cabelo de vossa cabeça É pela vossa constância Que alcançareis a vossa salvação Ruína de Jerusalém Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos Então sabereis que está próxima a sua ruína Os que estão, se acharem na Judéia Fujam para os montes Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade Porque estes serão dias de castigo Para que se cumpra tudo o que está escrito Ai das mulheres que naqueles dias Estiverem grávidas ou amamentando Pois haverá grande angústia na terra E grande ira contra o povo Cairão a fio de espada E serão levados cativos por todas as nações E Jerusalém será pisada pelos pagãos Até que se completarem os tempos das nações pagãs Volta do filho do homem Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas Na terra aflição e angústia irão apoderar-se das nações Pelo bramido do mar e das ondas Os homens definharão de medo Na expectativa dos males que devem sobreviver a toda a terra As próprias forças dos céus serão abaladas Então verão o filho do homem vir sobre uma nuvem Com grande glória e majestade Quando começarem a acontecer essas coisas Reanimai-vos e levantai as vossas cabeças Porque se aproxima a vossa libertação Acrescentou ainda essa comparação Olhai para a figueira e para as demais árvores Quando elas lançam os brotos Vós julgais que está perto o verão Assim também Quando vir-lhes que vão sucedendo essas coisas Sabereis que está perto o reino de Deus Em verdade vos declaro Não passará essa geração Sem que tudo isso se cumpra Passarão o céu e a terra Mas as minhas palavras não passarão Vigiar e orar Verás sobre vós mesmos Para que os vossos corações Não se tornem pesados com o excesso de comer Com a embriaguez E com as preocupações da vida Para que aquele dia Não vos apanhem de improviso Como um laço cairá sobre aqueles Que habitam a face de toda a terra Vigiais, pois, em todo o tempo E orai a fim de que vos torneis dignos De escapar a todos esses males Que iam de acontecer E de vos apresentar de pé Diante do filho do homem Durante o dia Jesus ensinava no templo E a tarde saia para passar a noite No monte chamado as oliveiras E todo o povo ia de manhã cedo Ter com ele No templo Para ouvi-lo E aqui termina a leitura de hoje Deus abençoe E aqui